Oi pessoal, continuando o nosso estudo dos gases não ideais, quero trabalhar com vocês a lei dos estados correspondentes e uma aplicação bem útil, por sinal, que é o uso do diagrama reduzido de compressibilidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, nós vimos na aula anterior os conceitos básicos sobre o estado crítico, a gente viu que tinha gases permanentes e gases não permanentes, que é como eles chamavam aqueles gases que eles conseguiam liquefazer, versus os que era impossível liquefazer, a temperatura ambiente ou próximo da ambiente. Então, a gente identificou a existência de uma temperatura crítica e um estado crítico, ou seja, uma condição em que tem uma certa pressão, uma certa temperatura e um certo volume molar no seu sistema, que é muito especial, que é chamado, então, o ponto crítico ou estado crítico daquela substância. E, no final do último vídeo, a gente estava discutindo como era diferente para cada gás, por exemplo, aqui, para o hélio, a temperatura crítica é muito baixinha, para outros gases vai ter temperaturas críticas totalmente diferentes, certo? Por exemplo, o CO2 é 304 Kelvin e assim por diante. A pressão crítica e o volume molar crítico também vão ser grandezas e vão ser totalmente diferentes de um gás para o outro, não são iguais nem parecidas. Agora, quando a pessoa vai lá e calcula o valor do fator de compressibilidade da substância no seu estado crítico, ou seja, pressão vezes volume molar dividido por R e T, encontra meio que mais ou menos a mesma coisa, certo? Valores muito semelhantes entre si. E, em média, a maioria das substâncias, a grande maioria das substâncias, dá valores perto de 0,28, com uma margem de erro aí, uma margem de variação aí, geralmente menor do que 10% em volta de 0,28. E isso aí é um fato, assim, né, que é para deixar a gente pensando, pô, por que que isso acontece? Como é que essa regularidade surge se a temperatura, a pressão e o volume molar são totalmente diferentes de substância para substância, né, no estado crítico? A verdade é que essa regularidade que eu falei, ela não é para todas as substâncias, né, tem algumas que se desviam um pouco mais. Vocês podem observar aqui que amônia e água, e coincidentemente, elas são substâncias com moléculas bastante polares, inclusive elas conseguem até fazer ligações de hidrogênio, são uma das pontas de hidrogênio, e aí se você for olhar aqui os valores de Z, ficou um pouquinho abaixo, certo? Ficou um pouquinho diferente, mas não é, assim, absurdamente diferente dos valores que estavam aqui para cima. Então, né, tudo isso, né, deixa as pessoas com a pulga atrás dele, tem alguma coisa aqui acontecendo. E foi formulada uma hipótese, já no tempo de Van der Waals mesmo, o próprio Van der Waals concebeu a equação dele tendo em mente essa hipótese, e que seria o seguinte, que na verdade, todos os gases se comportam de forma igual, ou aproximadamente igual. Essas diferenças aparentes são só uma questão de escala. Então, quando você tem essas temperaturas, pressões, volumes molares totalmente diferentes do ponto crítico, é só uma questão de mudança de escala que você tem que fazer para tornar o comportamento de todos os gases aparentemente igual. Então é isso. Como assim, né? Como é que se justifica isso? Deixa eu trabalhar, imagina os três gases, gás hélio, neônio e argônio, certo? Vamos imaginar aqui partículas do gás hélio. Então, como é que são essas partículas do gás hélio? Primeiro que elas são, dos três gases, né, desses três gases aí, são as menores, certo? O neônio tem partículas um pouco maiores, e o argônio tem partículas um pouco maiores ainda. Além disso, as forças de atração entre as moléculas são muito fraquinhas aqui entre átomos de hélio, certo? Já entre átomos de neônio, as forças de atração entre eles são um pouco mais intensas, são forças de Van der Waals, no caso, forças de dispersão de London, todos eles são forças de dispersão de London, só que são mais intensas no neônio do que no hélio, e ainda mais intensas no argônio do que no neônio, certo? Então isso se leve ao fato de os átomos de argônio terem um maior número de elétrons, terem um volume maior, enfim, em condições da eletrosfera sofrer uma polarização mais facilmente. Mas o ponto que muda é o seguinte, a característica das interações, certo? Tem a mesma natureza em todos eles, só muda a ordem de grandeza, o quão forte e o quão fraco interagem nas suas atrações. E também na hora de colidir, ou na hora de você tentar colocar muitos átomos no mesmo espaço, faz diferença também o volume, o tamanho dessas partículas. Mas se você trocasse a unidade de medida da força e trocasse a unidade de medida do tamanho, você teria basicamente o mesmo comportamento em todos. Então a ideia é que uma mudança de escala, em termos de pressão, temperatura e volume molar, deveria, a hipótese é que isso poderia dar exatamente o mesmo comportamento com diferentes gases, certo? Então, como que isso é feito na prática? A gente introduz as variáveis reduzidas, certo? O que seriam essas variáveis reduzidas? Variáveis reduzidas seriam uma versão da pressão, do volume, da temperatura, em que você vai ter para a pressão P uma variável nova chamada Φ, para o volume V, você vai criar uma nova variável chamada Φ, simbolizada como Φ, e para T, uma nova variável simbolizada por θ, às vezes é simbolizada pela letra grega τ. E são todas elas chamadas, pressão reduzida, volume reduzido, temperatura reduzida. E a característica dessas variáveis, as características que elas precisam ter é que seriam adimensionais, todas elas são adimensionais, não têm unidades, tá? Então, e a segunda característica é que no estado crítico, no estado crítico, valem 1. O valor delas é 1, certo? Então, eu vou te pedir aqui como é que é uma fórmula que eu poderia criar para definir ela, certo? Por exemplo, temperatura reduzida. Temperatura reduzida θ, ela vai ser dada por uma função, uma fórmula matemática que envolve a temperatura, a temperatura em Kelvin. então, eu quero que tu pause o vídeo e tenta criar uma fórmula que gera a temperatura reduzida θ e que tem essas características aqui, de ser adimensional e que no estado crítico vale 1. Pause o vídeo e tenta fazer. Tentou? Tá bom, vamos ver. Então, imagino que tu pode ter chegado nessa fórmula aqui. θ, também, às vezes, é simbolizado como TR, temperatura reduzida, vai ser a tua temperatura em Kelvin dividido pela temperatura crítica, também em Kelvin, certo? Então, o resultado disso é um adimensional. você tem Kelvin cancelando Kelvin e fica um valor adimensional que vale 1 quando você está exatamente na temperatura crítica. Em título de exemplo, vamos ver essas três substâncias aqui, argônio, CO2 e NH3. Em condição ambiente, em condições ambiente, você tem a temperatura de mais ou menos 300 Kelvin, concorda? Então, eu quero pedir para ti se eles estão em estados correspondentes. Vamos ver. Vamos calcular primeiro a temperatura reduzida de cada um. Temperatura reduzida do argônio. nós estamos falando de 300 Kelvin dividido por 150 Kelvin, que é a temperatura crítica dele. O que acontece? Você cancela Kelvin com Kelvin, resultado? 1. Deu igual a 2. Então, isso significa que nós estamos em uma temperatura que é o dobro da temperatura crítica. nós estamos muito acima da temperatura crítica. Então, então, tá. Um gás carbônico, você tem o quê? 300 sobre 300, você percebe de cara que dá igual a 1, certo? Então, nós estamos meio que exatamente na temperatura crítica. e no caso do NH3, você tem no seu cálculo, você vai fazer 300 Kelvin sobre 400 Kelvin, que é 300 sobre 400 ou 3 quartos, é 0,75. Então, a tua temperatura reduzida é menor que 1. Você está abaixo da temperatura crítica, concorda? Enquanto que o argônio está acima da temperatura crítica, então, o θ deu maior que 1. E exatamente na T crítica, na T crítica, é o caso do CO2. Isso aqui, claro, é com números aproximados. Então, eles estão em situações que se equivalem quanto às propriedades deles? Não, porque são temperaturas reduzidas, totalmente diferentes, certo? Então, essa mudança de escala para a temperatura que a gente acabou de fazer, ela vai nos mostrar se diferentes gases estão em um estado que podem ser uma temperatura semelhante depois que você escalonou, depois que você levou em conta as diferenças entre as atrações intermoleculares, os volumes das moléculas e aquela coisa que a gente estava falando há pouco. Então, não, eles não estão em estados correspondentes, certo? Deixa eu te pedir aqui, como um segundo momento aqui, eu quero eu quero eu quero quero saber em que temperatura esses gases têm a temperatura reduzida igual a 1,10. O que que significa isso aqui? Significa que nós estamos 10% acima da temperatura do ponto crítico, certo? Concorda que 1,10 é 10% acima de 1? Então é 10% acima da temperatura crítica. Agora sim, eles estão todos em temper... vão estar todos em temperaturas correspondentes. lembra que o nome da lei é lei dos estados correspondentes. Aqui a gente está colocando os três gases em temperaturas correspondentes. Então tá, o que que seria no caso do argônio? No caso do argônio, o que que tu calcula? Você vai pegar teta vezes tr, concorda? Ops, tc, concorda? O que que vai dar? 1,10 vezes 150. 10% acima de 150 seria 150 mais 15 seria 165 Kelvin. Tá bom? Então no caso do argônio 165 Kelvin. No caso do CO2 mesmo cálculo números diferentes. Temperatura seria 10% acima daquele 300 Kelvin. então isso nos dá 330 Kelvin. E por fim amônia 10% assim não é de 400 Kelvin. Então amônia em NH3 a temperatura que corresponde é 440 Kelvin. Certo? Então é isso. Se você colocar esses gases CO2 a 330 430 amônia a 440 e argônio a 165 Kelvin eu digo que eles estão em temperaturas correspondentes pela lei dos estados correspondentes e nós imaginamos que eles vão ter basicamente o mesmo comportamento se você estudar o que eles fazem cada um nessa temperatura aí. Tá bom? Como é que você define as demais variáveis? Bom, você vai definir π, a pressão reduzida também simbolizada como TR como a pressão do teu gás dividido pela pressão crítica e φ o volume reduzido também simbolizado como VR pela razão entre o volume molar e o volume molar do estado crítico. Tá bem? Então é isso. É semelhante com as demais variáveis. Agora feito esse escalonamento a gente vai ver a gente procura descobrir se os gases realmente tem o mesmo comportamento. E esse estudo foi feito já há muitos anos e aqui tem um diagrama bem famoso de um artigo lá na década de 30 que mostra isso. Você pode observar que nessa legenda desses pontinhos que você vê são os dados experimentais com diferentes gases. Aqui foi estudado metano, etileno, etano, propano, butano, isopentano, heptano, nitrogênio, CO2 e água. Então você pode observar que diferentes gases em diferentes temperaturas reduzidas quando você faz o gráfico de Z em função da pressão reduzida, você coloca Z em função, fator de compressibilidade Z em função da pressão reduzida, você vê que os pontos meio que se agrupam formando exatamente as mesmas curvas. Está com uma pequena margem de erro, mas é o comportamento basicamente igual para todos. Fechou? Então isso aí nos mostra, isso que nos diz a lei dos estados correspondentes. Se você colocar diferentes gases em estados correspondentes, isto é, botar eles na mesma pressão reduzida, temperatura reduzida, volume molar reduzido, você tem basicamente um reproduz no comportamento do outro. Então é isso, tá bom pessoal? Vamos dizer que a gente queira saber um título de exemplo qual o menor valor de Z possível para o CO2 a 330 Kelvin. e em que pressão isso acontece? Tá bom? Então vamos recordar. Quando o CO2 está a 330 Kelvin, o que nós estamos falando? nós estamos falando de um valor de teta aproximadamente igual a 1,1, correto? Números arredondados eu estou fazendo aqui, tá pessoal? 1,1 porque como a gente viu há pouquinho, né, a temperatura crítica do CO2 é 300 Kelvin em valores aproximados. Aproximados. Então você olha aqui no diagrama a curva que te traz a temperatura reduzida igual a 1,10. Cadê ela? Aqui. Qual é o menor valor de Z que essa curva apresenta? Bom, o menor valor de Z é 0,4. É por aqui, essa região aqui. Certo? O mínimo da curva está basicamente aqui entre 2, 2 e 1 de pressão reduzida. Aparentemente é cerca de 2,1 2 para 2,1 eu diria isso. então em que pressão isso acontece? Qual é o valor de Z? Bom, Z igual a 0,40 pressão reduzida é igual a eu vou botar 2,1 tá bom? Pressão reduzida ah, eu gosto de botar Pi Pi igual a 2,1 e aí você calcula, né, a pressão vai ser dada pelo quê? Pi vezes a pressão crítica. Aí você pega numa tabela a pressão crítica e calcula. No caso, como eu tenho a tabela aqui na mão diante de mim eu vou falar ela é 73,8 vamos lá, 73,8 bar. então você vai botar pressão é igual a 2,1 vezes 78 perdão, 73,8 155 então você fica aqui com 155 bar. Então é nessa pressão do CO2 que você vai ter o menor Z possível nessa temperatura de 330 Kelvin, certo? Então, basicamente, você tem que jogar com valores de temperatura e pressão reais passar para valores reduzidos e se você usar um diagrama como esse você consegue extrair a informação que você quer. Tá bom? Esse diagrama aqui eu estou mostrando para vocês mas é no sentido de convencer que realmente existe um comportamento reprodutível entre diferentes gases quando tu escalona as variáveis para variáveis reduzidas. agora você pode ter um outro diagrama que é para fazer leituras mesmo para ler as curvas chamado diagrama reduzido de compressibilidade basicamente é esse diagrama aqui ele está disponível para você eu coloquei na área Moodle mas também é muito fácil de encontrar na internet reproduzido aos montes e o que você enxerga você enxerga valores de Z em diferentes valores da pressão reduzida certo importante não é uma escala linear essa escala aqui você percebe que ela é logarítmica que é o 0,1 tem uma boa distância até 0,2 até 0,4 aqui depois até 0,8 até 1 1,2,3,4 percebe que o espaço entre os números está variando é uma escala logarítmica e aqui para Z é a mesma coisa mas igual a gente vai fazer uma uma leitura aqui no diagrama certo como a gente pode trabalhar na prática então imagina o seguinte eu tenho o gás eteno a temperatura que o eteno se encontra é 94 graus Celsius isso é 367 Kelvin e ele também se encontra a pressão de 101 bar e é pedido qual é o valor de Z qual é o valor do volume molar qual é o valor da densidade certo essas coisas aqui a gente pode fazer por leitura do diagrama eu preciso só os dados do ponto crítico para calcular as variáveis reduzidas então aqui os dados do ponto crítico da temperatura crítica está aqui 282 Kelvin e a pressão crítica 50,4 bar por favor pausa o vídeo e calcula o valor da temperatura reduzida e da pressão reduzida vai lá faz aí pausou fez vamos conferir então tá temperatura reduzida vai ser a temperatura pela temperatura crítica isso vai dar 367 sobre 282 Kelvin que cancela Kelvin com Kelvin e isso resulta um valor adimensional vamos lá 367 dividido por 282 1,30 então tá aqui nós já sabemos que vamos ter que trabalhar com uma dessas linhas aqui que marca a temperatura de 1,30 a temperatura reduzida 1,30 pressão bom vamos ver pressão é pela mesma lógica pressão por pressão crítica pressão reduzida vai ser pressão por pressão crítica e isso me dá 101 sobre 50,4 101 dividido por 50,4 2,00 2,0 então tá temos tudo na mão para fazer a leitura no diagrama eu vou pegar aqui uma versão ampliada do diagrama e eu vou pedir que tu localize localize a informação que falta cadê o valor de π 2,0 tá aqui nessa linha aqui certo então é a partir daqui que a gente vai procurar a nossa isoterma qual é a isoterma que nos interessa aquela com a temperatura reduzida igual a 1,3 cadê essa isoterma com a temperatura 1,3 aqui encontramos ela certo este é o ponto que tem a pressão que eu quero e a temperatura que eu quero qual é o valor de z é só puxar aqui pela horizontal você puxa aqui pela horizontal e cai aonde 0,70 então tá aí com esse 0,70 na mão é né 0,70 é você pode vamos fazer aqui em cima o cálculo você pode calcular volume molar e pode calcular a densidade do gás então vamos fazer pressão vezes volume molar sobre rt isso é o valor de z nós queremos calcular primeiro o volume molar vamos lá volume molar é igual a z rt sobre a pressão isso vai ser então 0,70 vezes rt sobre a pressão e aqui pegando a calculadora por favor pausa o vídeo e faça tudo também e vamos ver se a gente encontra 0,70 vezes 0,80 3,14 vezes 367 kelvin dividido por 101 0,21 então 0,21 litros por mol tranquilo? então tá esse põe então o nosso eteno a 94 graus Celsius e 101 bar se tu quiser a densidade pode lembrar que é CH2 CH2 então a massa molar se calcula vai dar 2 carbonos mais 4 hidrogênios 28 gramas por mol então você sabe que são 0,21 litros por mol você pode calcular a densidade molar como 1 sobre aquele valor ou seja 1 dividido por 0,21 dá 4,8 mol por litro então a densidade massica como são 4,8 mol em cada litro eu vou multiplicar isso pela massa molar de 28 gramas por mol então vezes 28 que dá 130 seguindo meus cálculos aqui aproximadamente 130 gramas por litro tá bom? então tá aí o uso do diagrama pessoal você tem ainda a região de baixas pressões nesse diagrama quero salientar que tem esse cantinho aqui que é pra trabalhar com pressões muito baixas porque você não vai conseguir fazer uma boa leitura nessa parte aqui do diagrama na parte principal dele você precisa de uma ampliação então tá aqui essa parte ampliada e você vou mostrar aqui pra vocês vocês podem olhar no pdf lá mas tá aí digamos que digamos que tipo de exercício nós estamos trabalhando com amônia amônia a 50 graus celsius e a pressão dela é de 23 bar certo? então eu pergunto pra ti qual é o valor de z qual é o valor do volume molar qual é o valor de densidade densidade pode calcular densidade molar e densidade mástica tá bom? dados temperatura crítica e pressão crítica estão aqui você pode utilizar aqui o local já mostrei um cálculo você pode fazer por conta própria esse aqui respostas você vai ter o valor de temperatura reduzida arredondando 0,80 pressão reduzida arredondando 0,21 você vai fazer a leitura do diagrama vai cair lá em 0,70 você vai encontrar portanto um volume molar de 0,82 uma densidade molar de 1,2 e aqui a densidade mástica ops eu escrevi errado aqui você tinha pensado para um outro exercício é 20 gramas por litro certo? então tá é isso pessoal nós temos exercícios sobre esse assunto e tentem fazer qualquer dificuldade entre em contato aí e a gente resolve um abraço para um 3 5 5 6 6 12 12